Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Fizz Infinity Ducks de metal. O que você não sabe, vai saber agora. O que o Ducks tem escondido que você ainda não sabe? Vou mostrar para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu postei uma nota no blog para vocês informando sobre essa mudança que está acontecendo aí com o cartão do Ducks Vizz Infinity. E a gente pensa que o Ducks é somente a pontuação de 5 pontos por cada dólar gasto nacional e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. Mas não é só isso não. O Ducks, a pontuação é muito mais que isso. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, o Vizz Infinity Ducks pontua a cada 1 dólar gasto nacional 5 pontos e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. No entanto, quando você usa o Marketplace Curta AI do BRB, a pontuação é mais generosa ainda. Ele acrescenta para você a cada 1 real gasto dentro do Marketplace do Curta AI, ou seja, comprando produtos dentro do Shopping do Curta AI do BRB, você ganha, além dos 5 pontos a cada dólar gasto, também ganha a cada 1 real gasto 3 pontos. É isso que você está ouvindo. Ou seja, só para você ter uma ideia. Vamos imaginar que o dólar e o real sejam 5. Então, 1 dólar, 5 reais. Então, eu ganharia, por exemplo, 5 pontos. Cada dólar, 5 pontos. E a cada real, então, eu teria mais 3 pontos. Então, eu teria 1 real de compra, 3 pontos mais 5, seria 8 pontos. Se eu considerar 5 mais 5, então, 3, 6, 9, 12, 15. 15 com 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos eu teria com o Ducks o poder dele de compra junto ao Curta AI. Então, observem bem vocês essa quantidade de pontos que o cartão pode me dar. A cada 1 dólar, 5 pontos. A cada 1 dólar, internacional, 7. A cada 1 real gasto do Curta AI, 3 pontos. Os pontos do Ducks nunca expiram junto ao programa de fidelidade Curta AI, BRB Card. Além disso, quando você contrata o Busy Infinite Ducks de metal do BRB, você ganha 10 mil pontos após o uso e pagamento da fatura. 10 mil pontos bônus, mais a pontuação que você gastar com o cartão nacional ou internacional ou no próprio marketplace do BRB ganhando 3 pontos por cada real gasto. No primeiro ano, a isenção do cartão, ela se estende para o titular e os adicionais. O titular e os adicionais ficam isentos por um ano. Após essa fase de isenção da anuidade de um ano, o titular pode continuar isento por gastos mensais. Gastando entre 15 mil a 19.999,99, isenta 75% a anuidade do titular. Já para gastos igual ou superior a 20 mil reais, isenta 100% a anuidade do titular. Já os adicionais não têm programa de isenção. Os adicionais ganham 50% de desconto após o primeiro ano grátis. Então, os adicionais seriam R$ 1.500 na anuidade do titular, metade de R$ 1.500, tá certo? Então, os adicionais teriam uma anuidade de R$ 750,00. R$ 750 dividido em 12, 12 parcelas de R$ 62,50. Então, os adicionais sempre vão pagar 12 parcelas de R$ 62,50, tá certo? Então, essas são as regras para o cartão. Então, os adicionais, se gastar R$ 20 mil, não isenta de um adicional, só isenta o titular. Os adicionais sempre terão 50% de desconto, tá? Tá certo? Deu pra entender? Agora, as salas VIPs. Acesso ilimitado à sala VIP do lounge que o titular, os 8 cartões adicionais e 3 convidados por visita. É isso que você ouviu, é 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass. Para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado ao Visa Airport Companion Dragon Pass. O titular, os adicionais 8 e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado às salas VIPs BRB Co-Work em Congonhas, Rio de Janeiro, ilimitado para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita, junto à sala VIP BRB em Brasília. VIP Club, em Brasília, a sala VIP internacional e nacional. Estacionamento grátis em Brasília VIP para o Visa Infinite Ducks também. Como vocês sabem, o cartão é feito de metal. O acabamento dele é premium, é um cartão de luxo do BRB. E para adicionar o cartão às suas carteiras digitais, por exemplo, o Samsung Pay, que é o meu caso, que eu uso muito por aproximação. E caso você queira também solicitar o cartão Visa Infinite Ducks, no nosso blog eu deixei aqui as informações de como solicitar o seu cartão Visa Infinite Ducks. Esta imagem que você está vendo do blog, basta você clicar em altarendablog.com.br. Lá no blog tem todas as informações de como adquirir o seu cartão, qual que é a renda, qual que é o limite, como eu faço para ter o cartão. Lá eu explico para vocês, no nosso blog, altarendablog.com.br. Clica nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também, para você ser transferido para a página direto do Ducks, tá bom? E temos várias imagens no nosso blog falando desse Visa Infinite Ducks, tá bom? Então, gente, o Ducks, ele se torna aí, desde o lançamento oficial, o melhor cartão do país. Ele é o melhor cartão para cúmulo de milhas, ele é o melhor cartão de salavip do Brasil e um dos maiores do mundo. O Ducks é tão completo que alguns cartões americanos nem chegam próximo do Ducks. Só para você ter uma ideia, eu não conheço nenhum cartão americano, mas nenhum. Então, um pouco o Centurion, que te dá acesso aos programas mais famosos do mundo. Lá onde que Dragon Pass e Priority Pass. Então, a gente não vê acontecer muito isso, né? A gente vê o Centurion, por exemplo, com o Priority Pass. Por exemplo, o maior cartão do Brasil aqui seria o Centurion, o de Santander. Ele só tem acesso ao Priority Pass e sala Centurion e parceiras. Então, a gente vê assim, o poder desse cartão é nosso. Nós, brasileiros, temos um cartão que lhe dá orgulho de ter no país. E ele é um dos maiores do mundo. Tenho certeza, se os americanos tivessem informações desse cartão e comparassem ele com os cartões americanos, eles viriam o poder do Ducks nas suas mãos. Tá certo? Só para deixar claro, o limite mínimo de contratação é 50 mil reais. Ou seja, você sabe que de cara já tem um cartão com limite mínimo de 50 mil reais. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Matheus, Dayan, um grande abraço. Carlos, um grande abraço. João Rodrigues, um grande abraço. Caio Vinícius, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.